Você sabe como identificar um psicopata? Seria por acaso aquela pessoa muito quieta, calada e sem emoções? Afinal de contas, será que psicopatas são realmente pessoas frias e calculistas? Fica até o final desse vídeo que você vai entender. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos um pouco sobre os psicopatas, pessoas ali caracterizadas por não terem empatia e que popularmente são conhecidas como pessoas que não têm emoções. Vamos investigar isso e muito mais, só que antes, vale a pena lembrar, se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. A psicopatia, nome popular associado ao transtorno de personalidade antissocial. Psicopatas no imaginário popular nos remetem a inúmeras figuras famosas e geralmente associadas ao crime, à maldade, à vilania, como por exemplo o serial killer Dr. Hannibal Lecter. Em diversas obras de ficção, sempre nos levantam questões muito parecidas. Será que psicopatas não sentem emoções? Basta ver o exemplo do protagonista de Death Note, que tem comportamentos extremamente antissociais, o Light Yagami, Kira. Muitos poderiam argumentar que Light Yagami estaria agindo apenas em prol de seu objetivo, um objetivo gigantesco, mas que ele não sentiria culpa nem remorso pelas pessoas que causou prejuízo ao longo de sua jornada. E é basicamente sobre esse tema que vamos falar no vídeo de hoje. Vale a pena lembrar que não, um psicopata não necessariamente é uma pessoa que está cometendo um crime e muito menos um serial killer, tá certo? E claro que esse vídeo é baseado em pesquisas associadas ao comportamento não verbal. Dito isso, bora para a nossa primeira evidência. Um caso real e recente aconteceu aqui no Brasil, retrata uma pessoa que teve comportamentos extremamente antissociais, que cometeu um crime e inclusive já foi julgado como sendo inimputável, portador do transtorno de personalidade bipolar. Foi o caso de Lumar, que teria assassinado a sua própria tia e arrancado o coração dela fora. Um breve histórico de Lumar que teria matado então sua tia. O sobrinho tinha se mudado para Mato Grosso há quatro dias depois de tentar matar a própria mãe em Campinas, São Paulo. E de acordo com a polícia civil, Lumar chegou a Mato Grosso no dia 28 de junho de 2019 para morar com a tia. No mesmo dia que chegou, o rapaz entregou currículos na cidade. A família inclusive dizia que ele era considerado uma pessoa inteligente, falava duas línguas. Lumar, que era usuário de drogas, começou a usar entorpecentes na casa da tia. Após algumas discussões entre ela e o sobrinho, certo dia, o sobrinho chegou na casa e pegando uma faca que estava no local, matou a própria tia, arrancando o coração dela, e levando inclusive para a própria filha dela. Vamos ver como ele responde sobre isso que fez, sobre seu crime. Será que ele demonstra emoções como culpa, arrependimento, remorso? Veja só. Você tinha planejado esse crime? Não, não tinha planejado não, foi acontecendo. Como vocês podem observar nesse trecho, nós não vemos nem culpa, nem arrependimento, nem nenhuma emoção nesse sentido. E por isso aqui, muitas pessoas olhariam e falariam, ponto, evidência comprovada de que psicopatas não têm emoções, são meramente frios e calculistas, certo? É, vamos olhar um pouco mais adiante. Você reagiu sozinho ou tinha uma voz? Eu ouço o universo, o universo fala comigo sempre. Ele vinha falando comigo. E o que ele falou para você na hora? Mata ela. Mata ela logo, eu tenho que morrer. Percebam que nesse momento, quando ele vai falar que ouvia vozes, e que as vozes diziam para ele matar a tia, nós vemos esse comportamento facial. Isso é um sorriso de felicidade genuína. Ou seja, uma emoção genuína de felicidade está sendo expressa nesse momento. E pela configuração de tempo de intensidade, de simetria facial e de simultaneidade muscular, sim, essa expressão é um sorriso genuíno, não uma expressão posada, não é um sorriso fingido, que de fato ele sentiu felicidade, achou graça, sentiu prazer, enfim. Não dá para saber a motivação, mas a gente consegue classificar, sim, essa expressão como uma expressão de felicidade genuína. Então isso aqui já seria uma evidência contrária de que na verdade psicopatas sentem emoções, sim. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos lembrar, o que é a psicopatia? O transtorno de personalidade antissocial diz respeito a um distúrbio mental e psicossocial onde a pessoa demonstra a imensa ausência de empatia, bem como todas as emoções associadas ao processo empático. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas. Um psicopata ou uma pessoa como esse criminoso do caso, que apesar de não ser diagnosticado como psicopata, tem comportamentos antissociais, comportamentos psicopáticos, demonstra a ausência de empatia. Ou seja, a ausência de culpa, de remorso, de arrependimento e até mesmo de companheirismo. Todas as sensações associadas ao processo de empatia. Por falar em pessoas com transtorno de personalidade antissocial, é seguro afirmar que Jeffrey Demer nunca foi considerado um psicopata. Ou seja, ele nunca foi diagnosticado como sendo um psicopata. Mas o que será que Jeffrey Demer era então? Qual transtorno ele tinha? Essa e muitas outras curiosidades você confere no nosso mais novo vídeo do canal Meta Studios. Basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, que eu te vejo por lá. Mas como que a gente consegue explicar então aquele sorriso de felicidade genuína quando ele vai falar da morte da tia? Aquilo é uma emoção. Tá certo? Bom, vamos lembrar então o que são emoções. Rapidamente, pegando as teorias da psicologia evolutiva, podemos explicar a emoção como um processo adaptativo que gera respostas do nosso organismo para lidar com estímulos externos ou internos e nos permitir sobreviver, reproduzir e nos adaptar a uma situação. Seja realizando comportamentos micro-observáveis, como por exemplo secreções hormonais, ou comportamentos macro-observáveis, como alteração comportamental muscular e até mesmo contrações faciais, dentre várias outras respostas. De maneira resumida, sentir emoções foi o que nos proporcionou melhores qualidades de vida e de relacionamentos interpessoais e nos ajudou no nosso processo evolutivo. Pensando de maneira rápida, dos nossos ancestrais que saíam para caçar em grupo, aqueles que não eram capazes de sentir emoção de medo e não expressavam medo para o resto do grupo, não conseguiam alertar que estavam sendo ameaçados por um outro predador e acabavam morrendo ali mesmo, não levando seus genes à frente. Então é muito difícil acreditar que alguém seja ali incapaz de sentir emoção, qualquer que seja um processo emocional, e até mesmo de expressar essa emoção. Então respondendo de maneira bem objetiva, o que inclusive é comentado em The Nature of Emotion, também em The Handbook of Emotions, pessoas que se enquadram ali em comportamentos antissociais ou comportamentos psicopáticos, podem e sentem emoções. Só que de maneira diferenciada. Em vez de sentirem emoções de forma empática, ou seja, sentindo emoções por outras pessoas, eles sentem emoções em relações a eles próprios. Sentem emoções de felicidade quando conseguem completar os seus objetivos. Sentem emoções de orgulho e desprezo quando vão comentar sobre suas façanhas. Como, por exemplo, o caso de Charles Manson quando foi preso e sentia orgulho, desprezo, né? Sentia uma pessoa superior em estar sendo preso. Um psicopata, inclusive, pode sentir raiva quando ele está tendo uma ação antissocial e a sua vítima ali demonstra um comportamento de felicidade. Por exemplo, se um criminoso com traço de personalidade psicopática começa a abusar sexualmente de uma vítima e ela demonstra prazer, demonstra estar gostando daquilo, ele pode ficar extremamente frustrado e expressar raiva genuína. Então sim, psicopatas e pessoas com comportamentos psicopáticos podem sim sentir emoções. Mas esse processo emocional será sempre direcionado para eles. Um exemplo real bem prático pra gente foi o caso daquele rapaz que matou uma gamer assassinando a menina a sangue frio, uma menina que inclusive considerava ele um amigo próximo. O garoto na época de 18 anos, ao ser pego pela polícia, demonstra não só sorrisos de felicidade genuína quando fala sobre o crime que fez. Por que você fez isso? Mas por que você fez isso? Mas por que você... Demonstra também uma expressão de raiva quando é questionado pelo policial da motivação do porquê teria feito aquilo. Você lembra o que você fez isso ou não? O que você fez isso ou não? Então sim, nós vemos emoções aqui nesse momento também em uma pessoa com comportamentos ali associados à psicopatia ou comportamentos antissociais. E claro que um outro exemplo é o próprio que a gente utilizou no começo desse vídeo. Um rapaz falar da morte da tia, como ele matou ela a sangue frio, e demonstra raiva quando é questionado sobre certas coisas no crime. Sim, sim. Eu fui uma conha e ele se deu. Você tinha planejado esse crime? Não. Não tinha planejado não. Foi acontecendo. Você tinha planejado esse crime? Não tinha planejado. E também demonstra felicidade quando vai falar das vozes que teria ouvido pra cometer o crime. O universo fala comigo sempre. Ele vinha falando comigo. E agora? Nada. É momentâneo, entendeu? E o que ele falou pra você não? Mata ela. E o que ele falou pra você não? Mata ela. De maneira resumida, então, os psicopatas, sim, sentem emoções, mas direcionadas a eles. Uma curiosidade extra, segundo muitos especialistas, inclusive a própria doutora Ana Beatriz, fala isso também, por não terem capacidade empática, os psicopatas talvez não sentiriam, ou sentiriam em uma escala bem menor, emoções associadas à tristeza, pois no core emocional da tristeza nós temos culpa, vergonha e arrependimento, que são emoções diretamente associadas ao que a gente fez pra outras pessoas, uma vez que é praticamente impossível um psicopata sentir isso, seria também praticamente impossível que ele sentisse a emoção de tristeza. Então, nesse contexto, poderíamos dizer que aparentemente psicopatas não sentiriam a emoção de tristeza. E dito isso, então, finalizamos o nosso vídeo. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilhe o nosso vídeo, tá certo? Vão ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!